E aí meninada bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal dando nisso aqui é mais um vlog com vocês, tá? De um jogo de banheiro, tá bom, gente? De quatro pecinhas, como vocês podem ver aí, né? Então, gente, a Lúcia pegou esses squarezinhos aqui, né, que eu fiz naquela produção com meus square, é, do meus mesclados, né, que eu mesma fiz, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da produção de square, se vocês não viram e quiserem lá dar uma olhada, né, por acaso ficar curioso, tá bom? Aí se vocês for lá, já aproveita e deixa um likeão bem grandão, tá bom? Ó, e vou dizer uma coisa pra vocês, olha, gente, que pérola linda essa verde, né? Nossa vida, né, Lúcia sempre tem que dar umas olhadas nelas, né? Ó, esse aqui é tanto com brilho amarelo, tanto com brilho verde, é um dos verdes que tem brilho e um dos amarelos que tem brilho também, tá, gente? Então, aqui eu fiz o squarezinho da vovó, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo também como que eu faço a minha emenda do verde, tá bom? Pra vocês que não sabem, que quiser fazer, né, vocês que sabem também quiser fazer igual eu, tá bom? E eu sei que tem muita gente que faz igual eu já, né, gente, mas vai que não tem gente que não faz, né? É aí que não sabe também fazer a emenda sem cortar o fio, né, começa aqui, faz aqui e termina aqui, né? Aí vocês aprendem também, tá bom? Então, gente, ó, eu vou estar usando nessas cores que a cliente escolheu, tá? É o preto, esse aqui é o preto da predileta, tá bom? A cor 17, tá bom? Adquira o seu predileto também na lojinha, na Shopee, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do armarinho bergamota, né, gente, que é o patrocinador aqui do canal. Lembrando vocês que vocês têm que dizer que viu aqui no canalzinho da Lu, essas cores lindas, maravilhosas, muito, muito bem encorpado, olha pra vocês verem, mesmo sendo preto, dá pra vocês ver que tá muito bem encorpado, né? E, né, e o amarelo, esse aqui é o amarelo ouro, tá? Não sei a numeração, porque faz tempo que tá ali. Esse amarelo aqui, gente, eu usei no jogo de cozinha, eu uso de três peças, né? Usei nos dois tapetinhos que foi pra varjo, olha pra vocês verem, ainda tem bastante aqui, tá bom? Então, eu vou lá dar início nessa produção e vem, tá? Se você estiver gostando, não esquece de deixar o likeão, bem grandão, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. E bora trabalhar, né, meninas? Porque nós somos lindos, mas nós não somos ricos. Então, vamos lá, gente. Então, voltei, né, meninas? Já com meu joguinho pronto, tá, gente? Nossa, que maravilhoso, gente. Ficou muito, muito lindo, né? Olha, fiz as quatro pecinhas, tá? Como a cliente pediu, tá bom? E esqueci o amarelo preto, né, gente? Um minutinho. Gente, peguei ali, tá? Perdoa, gente. Olha, gente, é, o amarelo, gente, esse amarelo aqui, eu usei naquele jogo de cozinha tons de degradê e também usei no tapete que eu fiz a videoaula, o tapete Solange e depois fiz o outro pra mandar o parzinho pra varjo. Olha, gente, ainda sobrou ainda, né? Olha pra vocês verem. 168 gramas tirando o cone, gente, olha pra vocês verem, né? Vamos pôr aí que sobrou umas 128 gramas, né? Que é 40 do cone. E o preto, gente, ó, 614 gramas, tá vendo? Então, tirando o cone, vamos pôr aí umas 570 gramas, né? Então, muito bom. Esse jogo aqui, gente, de custo pra mim, muito barato, né? Porque eu só tenho que tirar o preto, foi o que eu abri pra tá fazendo esse jogo, né? Que eu pago nele. Acho que é, aumentou agora, eu esqueci. Acho que é 18,50, né? Então, é só isso que eu tive de custo, tá bom? Porque esse daqui foi mesclado, nossa, que eu tenho há muito tempo, né? Que eu ganhei do meu, da minha tia, né? Então, é muito pouco. Então, vamos pesar aqui já pra vocês verem, tá bom? Já eu mostro uma comprinha que eu fiz ali. Ó, dos 195 gramas, o pé do vaso, tá bom? É o encaixe do vaso, né? Não é pé do vaso. Ó, um pelinho aqui, preto, eu vou falar com vocês. Vamos ver a tampinha do vaso? 265 gramas. E o porta-papel gênico? 129 gramas. Econômico, né, gente? Tô devendo uma videoaula desse porta-papel gênico pra vocês. E o tapetinho, 262. Olha, a tampa do vaso, gente, ela ficou linda no vaso. Eu vou deixar uma fotinha passando pra vocês aí, tá? No meu banheiro, pra vocês verem, quem não tem Instagram, né? E quem tiver curiosidade a mais, se tiver Instagram, eu posto lá, tá bom? Fotinho no meu banheiro. Aliás, o Rios, né? E olha que lindo, gente. 262 gramas. A tampa do vaso também, olha, gente, mesmo peso do tapete. Verdade, ó. A tampa do vaso e o tapete ficou do mesmo peso. Então, vamos pesar o jogo completo aqui, pra ver quanto que eu gastei nesse jogo, hein? Olha, gente, 852 gramas esse jogo. Muito econômico, né? Esse aqui é o modelo Laísa, tá bom? Fiz o modelo Laísa em modo jogo de banheiro. Lógico que sem o ponto trindade, né? Eu tô apaixonada. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Agora vou desligar aqui, mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz, né? Fui lá no centro, né? E já aproveitei e comprei essa cor prata aqui. Que agora a luta encanada em fazer estoque de decore, tá bom? Eu quero fazer logo uma... Como que as pessoas dizem? Ai, um catálogo. Tá de peludinho. E eu quero ter bastante cores já aqui pronto, né? Pra quando a cliente pedir, não precisar ter que ficar correndo atrás. Tá bom? Eu já comprei bastante. Eu já tenho... Deixa eu ver ali, gente. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete... Oito peludinhos eu já tenho ali, tá bom? É, tem dois da Barroco e tem o resto da Predileto. E também comprei, gente, que eu sempre vi lá no canal da Lore, né? Lá no canal Ateliê Lore Crochê. Que é esse aqui, né? É o Barroco com brilho, tá bom? Brilho ouro. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso. Lindo, né, gente? Esse aqui eu paguei R$43,90, tá bom? Ele é de... É a cor 20, o natural, tá bom? E ele vem... 759 metros. Não fala grama, né? Não fala. A 700 gramas aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? 700 gramas, 759 metros. E olha, gente, bastante, né? Só pra fazer florzinho, detalhinho, né? Eu tô apaixonada. Fazia tempo que eu queria ele. Aí chegou, eu vi lá e eu comprei. Muito lindo, macio, ó. Tá até furado aqui que eu enfiei o dedo. Que lindo, né, gente? Deixa nos comentários o que achou da minha comprinha, tá? Agora eu vou abrir o jogo aqui pra vocês verem como que ficou essa lindeza de jogo, gente. Meninas, que coisa mais linda de jogo de banheiro, gente. Olha que lindo. Vou virar assim pra vocês verem o tapete. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus do céu, né? Que jogo maravilhoso, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que vem, que passa. É, amarelinha é top, né, gente? Olha que coisa linda, né? Amarela é vidro, né, gente? Olha pra vocês verem. Ó, vou mostrar já aqui, tá? Eu vou medir junto aqui com vocês rapidinho. Mostrando a fita métrica, eu acho que é mais rápido, tá bom? E depois eu já passo as informações. Peraí. O vaso lá de cima até aqui ficou com 52 de comprimento, tá bom? Vamos ver a largura. A largura do pé do vaso ficou com 49 de largura, tá bom? Agora vamos ver a tampinha do vaso. A tampa do vaso ficou com 60 de comprimento, né? Como eu sempre faço, né? E a largura ficou bem largona no vaso lá. Ficou linda, caidinha, gente. Ficou maravilhosa. 50 de largura, tá, gente? E o tapete, já vamos medir aqui a largura dele, aproveitar que a fita tá reta. Ficou com 50 de largura, tá, gente? E o comprimento do tapete, já vamos ver aqui rapidinho. Ficou... Ué, desceu pra baixo. Ficou com 67 de comprimento, né, gente? E olha pra vocês verem. E o porta-papel gênico de comprimento, ele ficou com 39 até aqui, ó. Até no último desenho aqui do bico. E até lá em cima ficou com 45, tá? E a largurinha dele ficou com 26 de largura, tá bom? 26, ó. Tá, gente? Então, meninas, ó. Em todos... Em todo o trabalhinho, tá bom? Eu usei 5 carreiras no preto, 5 no amarelo, a carreira fechada no preto e o bico erica, tá bom? Esse modelo aqui é o modelo Laísa, sem o ponto trindade. Vou deixar a videóloga na descrição do vídeo pra vocês. A tampa do vaso também. Fiz 5 carre... Não. 6 carreirinhas no preto, né? Vocês sabem que a tampa do vaso eu sempre aumento. 6 carreirinhas no preto, 5 no amarelo e 1 no preto e o bico. Erika, tá, gente? Olha que bico lindo, maravilhoso. Usando a dica lá do canal da Laísa, tá? Que é Lazerno e ponto crochê. Vocês colocaram aí, arroba Lazerno e ponto crochê, vai aparecer o canal dela. Lá ela fez o bico erica colocando ponto alto. Eu super amei. Olha que lindo que fica, gente. Né? O pezinho do vaso, né? Eu fiz ele com 6 carreirinhas até aqui, ó. Porque fazendo com 5, gente, igual eu fazia antes, ficava muito pegando no encaixe do vaso, né? Então, resolvi. Eu sempre faço com 6 aqui, tá bom? Depois pra cá eu faço 4, tá? A carreira fechada e o bico erica. Aqui eu fiz uns picôzinhos, né? Pra dar um charmezinho depois que acaba, né? E olha que lindo pra vocês verem, menino. Que coisa linda, né? Esse amarelo é maravilhoso. E o porta-papel gênico, gente, ó. Aqui eu sempre adapto, né? Porque é retangular. Então, aqui eu fiz, em vez de colocar 5 pontos altos aqui dentro do leque, igual na videoaula do bico erica, coloquei um normal em cima de cada ponto do leque. E aqui dentro eu coloquei 7, tá bom? Porque aí automaticamente, ó, em vez de ficar com 3 aqui antes do picô, ficou com 4. Com 4 de cá e 4 de lá. E fica lindo o bico, né? Olha pra vocês verem. Aqui atrás eu faço, vocês sabem que eu começo a redinha com 60 correntinhas, tá bom? Depois faço carreira fechada e vou fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, só aqui no começo que eu começo com 3 pontos altos, tá bom? Pra dar um efeito aqui, tá? E vou fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá bom? E 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto. Antes eu fazia 1, mas demorava muito. E faço ponto alto de cá. Aí aqui eu costuro, aqui eu fiz essa argolinha com a mão mesmo, né? Dei umas 4 voltas e passei ponto baixo e fiz picô. Aqui eu faço as correntinhas com 10, volto com 10. Faço 2 pontos baixos, desço com 8 e subo com 8. 2 pontos baixos, desço com 10 e subo com 10. E depois já venho fazendo picôzinho e arremato, tá bom? E aqui eu vou pegar gênico de 2 lugares, tá? Olha que lindo, maravilhoso, né gente? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Lu, qual é o valor que você vende esse jogo? Eu fiz por 100 reais, tá bom? Porque logo vai o vlog pra vocês de um jogo de cozinha que a mulher também comprou. E um kitzinho de fogão. Aí eu fiz o jogo de banheiro por 100 reais, né? E vocês viram como que saiu barato pra mim esse jogo, né? De livro, aí vamos pôr que o barbante 20 reais, né? Então eu ganhei 80 reais, tá bom? Fiquei muito feliz. Fiz numa tarde de domingo as carreiras no preto. Porque vocês sabem que base eu sempre tenho pronto. Quando não tem, tem o que fazer, né? Aí demora mais. E no outro dia eu acabei o jogo, né? Muito, muito bom. Então é isso, tá meninas bonitas? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, tá? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever. Ativar o sininho em todos pra vocês não perder nenhum vídeo. Gente, já tava esquecendo de mostrar a redinha, ó. Que linda. Bem simpinha. Começa com 8, 7, 6, 5, 4, tá bom? 3, até o 3. É 8, 7, 6, 5, 4, 3. É o 3. Faço 45 correntinhas. Vou colocar uma pérola aqui que eu até esqueci, né? Foi bom até virar aqui. E é isso, tá gente? Tudo arrematado. A Lu nunca deixa a peça pra arrematar depois. Porque realmente dá preguiça. Então eu já vou fazendo e arrematando, tá bom? Então deixem nos comentários o que vocês acharam. Tô apaixonado, né? Porque a Lu é suspeita no amarelo. Então é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!